Paysandu e Paraná em Belém, Velber no cantinho, Paysandu 1 a 0 De novo Velber, ele faz boa jogada e toca para Robson, Robigol, oitavo dele no Brasileiro No segundo tempo tem mais, Yarley mata, chuta, a bola bate na trave no zagueiro Emerson antes de entrar Gol contra, Paysandu 3 a 0 e o Paraná cai para oitavo